Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Fábio, Petrópolis, Rio de Janeiro, estou aqui para gravar o vídeo da skin do Pop Art Skins, que eu comprei aí, top demais, para envolver aí o PS4, o PS4 Pro, esse adesivo aí nesse desenho, muito maneiro, o espaço, tem os manetes também, ficou irado, é isso aí galera, valeu!